11 horas e 21 minutinhos, estamos chegando com a edição de hoje do Tarobá Esporte. Muito obrigada pela sua companhia, viu? O Cascavel Futsal faz hoje o primeiro jogo oficial em casa. O time recebe o Guarapuava às 7 da noite no Ginásio da Neva, né? E a Serpente Tricolor busca a segunda vitória no Campeonato Paranaense da Série Ouro. Depois de vencer o Mariópolis na estreia do Campeonato Paranaense da Série Ouro, o Cascavel Futsal volta a jogar pelo estadual. Recebe o Guarapuava hoje às 7 da noite no Ginásio da Neva. O time do técnico Cassiano Klein fez dois jogos em casa neste ano. Mas o confronto contra o Guarapuava será o primeiro jogo oficial diante da torcida. A meta é conquistar mais uma vitória para se manter nas primeiras posições na tabela. Agora é um jogo em casa, um jogo totalmente diferente. Já passou a estreia, agora a gente colocar em quadro tudo que a gente vem treinando. A gente dá sequência no campeonato e conseguir mais três pontos, que é importante para essa sequência de Campeonato Paranaense. Tivemos um jogo bastante complicado contra a equipe do Mariópolis, mas o importante foi a vitória. A equipe está se ajustando, está vendo o que a gente pode melhorar e o que não podemos errar novamente. É uma estreia diante do nosso torcedor. Espero que eles compareçam em peso para que possa apoiar a nossa equipe nesse início de projeto. Espero que a gente dê sequência nesse caminho de vitórias, porque vai fazer total diferença lá na frente. A gente sabe que o Campeonato Paranaense é muito importante estar vencendo e estar sempre brigando lá na frente para decidir em casa. E aí